Olá! Você gosta de um cartão moderno e com benefícios no Brasil e no exterior? Bom, no vídeo de hoje a gente vai mostrar alguns detalhes de um cartão que pode ser uma boa opção, o Ourocard Internacional. Ele tem uma novidade. Você pode personalizá-lo, sabe como? Colocando uma foto para deixar o cartão com a sua cara. E por falar em benefícios, com ele você pode parcelar sua fatura em até 24 vezes com juros reduzidos. Ainda pode fazer compras online de forma mais segura com cartão virtual. E conta com uma assistência que te protege de imprevistos e deixa sua viagem muito mais tranquila. O Ourocard Internacional tem taxa de anuidade, que varia de acordo com a bandeira, que pode ser Mastercard ou Visa. Se você quer ter um desse, saiba que o banco exige uma renda mínima. Ah, é importante lembrar que os correntistas do Banco do Brasil vão ter o limite calculado na própria agência. Com o Ourocard Internacional, no mesmo cartão você tem débito, crédito, crediário e acesso a todas as transações bancárias do Banco do Brasil. E aí, ficou interessado e quer saber mais sobre esse produto e outros? É só acessar a nossa página e seguir as nossas redes sociais. A gente vai estar lá, descomplicando os bancos. E aí, ficou pronto.